Boa tarde, boa noite, meus amores do meu canal no YouTube. Para receber as notificações, se inscreva. Olha como é que tá o seu estado aí, onde você mora, nesse Brasilzão de meu Deus. Tá frio, tá calor, tá mais ou menos, ou assim, tá calhenta como Goiás. Até que agora... Eu, hein, cada coisa... Achei que sonhinho só dava mais longe, né? Mas tem até uma que é Goiás, né, meu filha? Aqui aparece de tudo. Gente, eu tô muito feliz por a nossa linda maravilhosa Jojo Toddynho e participar da Fazenda, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Jojo. Eu não sou uma pessoa que eu indolatro ninguém, assim... Ai, eu quero conhecer, eu tenho aquela vontade de chegar perto, aquela coisa. Eu nunca tive isso com um cantor que se acha famoso nenhum. E nem também com nenhum artista, essas coisas. Nunca tive essas coisas, vocês estão me entendendo? Nunca fui disso, graças a Deus. Afinal de contas, eu me dediquei muitos anos da minha vida ao Evangelho, que foram cerca aí de 23 anos. E pra eu falar a verdade, eu nem tinha muito tempo para ver televisão, entendeu? Rede social, a única coisa que eu tinha era o Facebook, né? Eu comecei a usar Instagram não tem muito tempo. E eu nunca fui assim, só pra vocês terem ideia, quando eu entrei em rede social, que a Fontenelle caçou confusão comigo. Porque queriam que eu fosse na programação dela e eu nem sabia quem que era Fontenelle nem nada. Porque geralmente as horas de novela e eu tava na igreja. E eu não gosto muito de televisão. E pra mim, sentar na frente da televisão é raro. Tem gente que não, né? Já amanhece na televisão, anoitece de madrugada, que eu não sei assim. Vira hábitos, né? Outros já gostam de outras coisas. Eu nunca fui gostar de televisão. Eu nunca fui fã dessas coisas. Então, eu fui criada no Testemunho de Jeová, minha mãe é Testemunho de Jeová, ao meu irmão. E de certa forma, eu até tinha alguma indignação em relação à religião por ter sido criada nela. Hoje em dia eu respeito muito, aceita o Testemunho de Jeová, aceitar. Não falei nada mais do que aceitar o Testemunho de Jeová, porque são familiares meus. E a minha família, praticamente toda a minha mãe, é Testemunho de Jeová. Aí eu fui de lá durante muitos anos, depois me converti ao Evangelho, né? Onde fiquei muitos anos. Não me arrependo de trabalhar nas ruas, nas praças, em presídios, em ônibus evangelizando. Porque eu tinha prazer naquilo que eu fazia. Então, eu nunca fiz nada disso por obrigação, muito menos por dinheiro. Porque durante anos que eu cantei e ministrei em igrejas evangélicas, eu nunca cobrei sequer um centavo, né? Mas, enfim, depois caí nas redes sociais, virei uma fofoqueira. E amei ser fofoqueira. Acreditam? Olha a Fortex. Porque a gente sempre, dando assim, em qualquer tipo de religião, a gente gosta de uma fofoquinha, né? Respeito muitos evangélicos, assim como passei a respeitar católicos, passei a respeitar o povo da Umbanda, o povo do Candomblé, o povo budista. Essas eram outras religiões que eu não respeitava na época. Porque eu estava enclausulada ali, eu acreditava que só eu e as outras pessoas que faziam e praticavam as mesmas coisas que eu praticava que iriam pro céu. Então, assim, eu era muito escravo de religião. Coisa que eu não sou mais. Mas eu nunca olhei se meu irmão da direita errava, ou da esquerda errava, pecava, caía. Porque eu sempre fui apregnada em servir a Cristo, em olhar pra Ele, porque perfeito é somente Ele. Mas caí nas redes sociais e teve algumas pessoas que eu passei a admirar. Uma dessas pessoas me segue no Instagram, já tive o prazer de conversar com ela via direct, que é a Jojo Otodinho. Então, assim, vou torcer muito pra que ela ganhe, por mais que já tenha polêmica aí dela, que ela ganhou um cachê maior do que os outros, que cada um que vai participar da fazenda já receberam 70 mil reais. Que é o que os sites dizem, tá? Não sei o que eu estou dizendo. Os sites dizem que cada um já recebeu 70 mil reais. Os participantes que vão entrar nessa fazenda agora. Só que a Jojo recebeu mais, né? Porque ela já tinha sido chamada várias vezes e ela nunca quis participar do reality da fazenda. E agora ela vai entrar, né? E eu vou torcer pra que ela ganhe. Mas que ganhe aquele que estiver necessitando mais e tiver mais, né, força no braço pra lutar. Eu sei que um dia eu ainda vou chegar lá, né? E eu tenho certeza que quando for a minha vez de participar, eu vou jogar pra ganhar. Porque esse negócio de perder, a gente já tá cansado, né, meus amores? Tem que ir avante, pra frente, lutar. Gente, eu vi mais uma fofoca aqui sobre a Mayara Cart, né? Vocês sabem o que é Mayara Cart? Cart? Mayara Cart, meus amores, né? Aquela, né, que brigou com o marido e falou tanta coisa dele, que ele gostava de trair, que ele gostava de ganar. Vocês sabem o que que é, né? Mayara Cart. Então, ela fez tantas acusações pro esposo e se separou e agora voltou com ele. O filho já entrou e disse, né, que é o Arthur Aguiar. Não é o filho dela, é o marido dela, o Arthur Aguiar. Teve aquelas polêmicas que ela falou que traía e mostrou várias atrizes famosas, tinha casas com ele, mesmo sabendo que ele era casado. Esse povo, assim, é uma falta, né, sei lá, de respeito uns com os outros terríveis. Mas, enfim, que tá escrito aqui no site, diz que eles voltaram a conviver junto, estão junto, né? E o filho dela disse que não queria de jeito nenhum ela mais com ele, com o Arthur Aguiar. Por quê? Porque ele nunca respeitou a mãe dele e ele viu a mãe sofrer bastante. Então, ele deu, realmente, uma entrevista, que também está no meu Instagram. Meu Instagram é arroba Cleo Loiola, tá? Arroba Cleo Loiola. Com 122 mil seguidores, outros é fake, né? O meu é somente esse. Então, a Mayara, né, a Mayara Candy, essa que você já conhece, fez aquela polêmica e deu entrevista pra vários sites e chorou e disse que foi abusada e foi isso e foi aquilo. Conseguimos entender esse tipo de mulher, né? Que sabe que é traída, que é enganada, mas consegue ficar com o cara e olhar pra cara dele mesmo assim e ainda colocar, muitas vezes, o filho que tá perto, vendo tudo isso e deixar o menino revoltado. E acabou que se perdoou, acabou que se deixou pra lá porque disse que o amor é maior pelo homem do que o amor a si próprio. Porque isso, pra mim, é pessoa que não tem amor a si próprio, né? Porque disse que ama mais o outro do que ama, às vezes, o filho e do que ama a si mesmo. Porque depois de tudo que ela fez, né, divulgar o que o Arthur Aguiar fazia, né, com ela, é divulgar o relacionamento deles, ir pras redes de televisão, ir pros sites e fazer aquele barraco todo, entendeu? De traição, de humilhação e chorar ao público. Agora, retrocedeu e voltou atrás e perdoou, tá tudo bem, então é porque deve gostar do babado também. Na minha opinião, é isso. Com certeza deve gostar do babado, porque eu não acredito que mulher que não entra nesses babados todos, né, fique com o homem, tá? E sendo traída, sendo enganada, e não gosta de fazer as mesmas coisas, vai ver que o parceiro gosta, né? Que ele, às vezes, gosta, assim, de colocar as coisas mais calhentas, tipo, 2, 3, 4, 5, L e todo mundo, fazendo as suas coisas, né, que vocês me entendem, né? Pra não ser assim, né? Porque tem criança ouvida, então eu tenho que ter mais cautela com a minha língua, por causa disso, porque eu tenho muitos crianças que são meus fãs. Mas, enfim, sabe aquele negócio, né, a 2, a 3, a 5, a 6? Mas o que vocês acham? Vocês acham que ela não tem amor próprio? A Mayara Kante, depois de tudo que ele aprontou com ela, ela ainda agora tá junta com ele, tá vivendo com ele. O que vocês acham dessa história toda, meus amores? Deixa aí o seu like, o seu try, o seu like. Você seria capaz de perdoar, depois de tudo que ele fez, o Arthur H? Você seria capaz de perdoar, passar por cima de tudo, a maneira que ela disse, né, que passou, que tão juntos, que tão se encontrando, assim, é o que sai nos sites, né? Porque eu nem também nem sabia quem que era essa mulher, pra falar a verdade pra vocês. Fiquei sabendo agora por esses dias, porque afinal de contas, eu quero acabar com uma fofoqueira, as mais importantes das redes sociais, preciso estar por dentro de tudo, né? Você seria ou não capaz de perdoar o que esse rapaz fez com ela, que ela disse que fez, que ela foi nas redes sociais, gritou, né? Falou e tal, o barraco foi feio e acabou em pizza! Vamos dizer assim, né? Porque agora tão ali bem grudados, o perdão, o amor e tal. Eu, pelo menos, não sei o que faria. Eu sei, claro. Eu estaria fora de toda essa história, porque esse tipo de homem não me serve, né? Ainda mais eu, que tenho um temperamento fortex, meu amor. Eu resolveria de outras maneiras, há muito tempo, né? Ai, mas tem mulher que gosta, né, meu amor? O que é que vai fazer? Mas você também já teve caso assim, que você perdoou, que você tá com a pessoa, a pessoa mudou, a pessoa melhorou, a pessoa parou de te trair, a pessoa parou de te enganar. Você acredita que há uma restauração de certas pessoas que têm o hábito da traição, do engano, entendeu? Que não conseguem viver só com um parceiro, mas tem que viver com vários parceiros, com várias pessoas ao mesmo tempo, em relação à vida... A vida o quê? A vida familiar, a dois. Bom, deixe aí o seu like, seu drive, seu like. Eu, por exemplo, não conseguiria viver com uma pessoa dessa. Não sei você aí, da sua casinha, da sua telinha. Mas deixe aí o que você acha. Ai, tô amando a Jojo estar no reality da fazenda. A gente vai focar muito aqui, gente. Pensa, seu Clão Loyola. Vai ser demais, gente. Olha, vai ser assim, estrondo. Eu já vivo na fazenda, né? Que é no Goiás. Tem várias fazendas aqui. O que tem de fofoca nessas fazendas aqui dos famosos que me rodeiam, vocês não têm nem noção. E eu, com uma bela fofoqueira, durante a semana, vou contar muito pra vocês. Compartilhe os vídeos no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram. Vamos chegar aos 150 mil inscritos. Beijo, até mais. Eu não queria ser Bariara Carden. Deus me livre, guarda. E você? Aguentaria tudo isso.